Olá, meus amigos, muito bom dia. Estou aqui aceitando o desafio da pastora em ação, Wanda Luce. Ela elaborou 12 perguntas. Pastora, obrigado por ter me convidado. Antes de mais nada, Deus a abençoe. Vamos lá às perguntas. Primeira pergunta, você gostaria de trocar o seu nome? Não. Meu nome é Maristela do Nascimento, desde antes da concepção. Minha mãe já tinha esse nome, não é? Ela escolheu, ela era filha de Maria em Lins e ela escolheu Maristela por causa de uma música que ela cantava. E por sinal, minha mamãe tinha uma voz muito linda. Maristela era desde antes da minha concepção. Segunda pergunta, qual a coisa que você faz ao olhar no espelho? Na frente do espelho, eu sempre me olho e agradeço a Deus por estar aqui e por ser eu a imagem e semelhança de Deus. Eu me sinto muito feliz por olhar e ver que Deus me deu dois olhos para enxergar o meu reflexo no espelho. Qual a cor dos seus olhos, referente aos olhos que Deus nos deu? A cor dos meus olhos é castanho. Castanho. Você gosta de cabelos curtos, médios ou longos? Quando eu era cabeleireira, né, tinha muitos afazeres com a casa, com os filhos, com o salão e eu trabalhei muito, né? E nesse tempo eu tinha os cabelos bem curtos, bem batidos mesmo, que era um corte prático para quem trabalha, né? E logo lava, seca, fica tudo bonitinho. Depois adotei um chanel e por muitos anos eu usei o chanel. Agora tá meio longuinho, não tá nem longo nem curto. Ele está semi-longo, né, que a gente chama. Muito bem. Referente à nossa beleza do cabelo, vem aí a beleza da maquiagem, que eu coloquei aqui, viu, pastora, como a quinta pergunta. Bom, a beleza está no olhar, né, de quem olha e de quem vê uma mulher maquiada. Não sou adepta à maquiagem, embora seja maquiadora. Eu gosto de maquiagem em eventos. Quando eu sou convidada aí para um casamento, sou madrinha, daí eu uso a maquiagem completa. Até fico tão diferente que não vejo a hora de tirar. É tanta falta de costume, não é mesmo sendo maquiadora, mas diariamente eu uso um pó, um bom hidratante, limpo a pele e uso pó, um pouquinho de blush para dar uma acentuada na maçã, na maçã do rosto. Um lápis na sobrancelha para acentuar um pouco mais a cor e um batom bem discreto na parte da manhã. Aí você vai para a roupa. Vamos lá, a sexta pergunta está ali inserida nas roupas. Você gosta de jeans? Sim, eu gosto muito de jeans. O jeans é uma roupa versátil, prática. Eu gosto de bermudas jeans, calça jeans. Eu gosto muito de calça jeans lavada, aquela que é clara. E agora eu comprei uma recentemente bem moderninha, né? De boca de sino. Eu nunca tive, mas eu gostei. Achei bonito. Você prefere vestidos ou saias? Gente, eu gosto muito, muito de saias. Eu gosto muito de saias. Meu marido fala que fico chique de saia. Acho que sim. Gosto de saias, mas principalmente a cor preta. Gosto das saias pretas. Vestidos eu tenho. Deixei de usar vestido por muitos anos. Hoje eu uso. Gosto. Gosto muito de vestidos. Você prefere salto, tênis ou rasteirinha? Essa pergunta de salto, tênis ou rasteirinha, salto não uso não. Por causa da minha coluna. O máximo que eu uso é os 5 centímetros de salto. E de preferência os quadradinhos. Porque aquele salto fino, aquele salto lisquins, eu nunca usei. Minha coluna tem um certo grau de, tá aí naquela encaixada na problemática, né? Então, eu uso mais os saltos 5 centímetros e anabela. Anabela é um salto que eu não vou deixar de pôr nunca nos pés. Porque ele controla o nosso peso. Digamos assim, a rasteirinha deixei de usar. É o meu médico, por causa do joelho, né? Que eu machuquei. Ele disse, use saltinhos anabela. O seu corpo fica equilibrado. Então, eu tenho muitos tamanquinhos. Tenho muitos, não. Desculpa. Eu tenho um tamanquinho preto que eu comprei recentemente. Que é salto anabela. Mais ou menos 3 centímetros, que eu gosto. Não tenho sapatos. Você pode falar, nossa, uma mulher que não tem sapato fechado. Não, eu não gosto. Eu prefiro a bota. Mas a bota, pro tempo do frio, é muito boa. Adivinha quantas? Uma. Só tenho uma bota. Eu não sou mulher de muitos calçados, viu, gente? Sou mulher muito simples. Qual o horário que você gosta de se arrumar? Bom, eu já acordo me arrumando, né? Já acordo me arrumando, passando umas escovadas no cabelo. E recentemente eu caí, né? No sábado, hoje tá fazendo uma semana. Tá até inchado o meu olho aqui em cima. Pode ver que a sobrancelha tá até mais alta. Tem que desaparecer esse hematoma aqui que ficou por dentro, né? Da queda. Então, eu uso o lápis na sobrancelha só pra definir um pouco mais a cor. Porque ela tá muito clara e muito fina. E já tá tendo cabelos, pios brancos na sobrancelha, imagina. Tá ficando muito estranho, né, gente? Mas não gosto da maquiagem de definir a sobrancelha. Não. É meu estilo assim mesmo. Ser assim. E qual o horário que você gosta de se arrumar? Que eu já respondi, não é? Opa, tá botando lá atrás de novo. Uma coisa que eu acho muito importante. Você tem que estar bela pra você, primeiramente. Depois, para os outros. Se arrume pra você mesma. Se sinta bela. E aí, você vai ser bela para todos. E assim, para o seu esposo, você tem que estar sempre bonita. Não deixe a outra mulher de fora ser mais bonita que você. Tá bom? Aí é uma dica. Muito bem. A gente é isso tudo aí, mais um pouco, né? A gente é preocupada com a nossa aparência, mas deu som do coração. Tá bom? Antes de mais nada. Uma pergunta que eu encaixo aqui, pastora, me permita essa ousadia é. Você segue a moda? Não. Eu não sigo a moda, tá? Se você me perguntar aí, você segue a moda? Não. Eu me visto de acordo com a minha idade, que, né? De idosa. E sempre fui muito discreta no vestir. Mesmo quando eu era jovem. Eu jamais usei uma roupa muito apertada, um decote muito longo. Eu sempre fui muito discreta. Isso é a minha característica, tá? Não quer dizer que eu não acho que as pessoas devam usar os decotes, as fendas nas saias. Não gosto. Eu prefiro saias discretas. Mas, se tiver uma pequena fenda, assim, até vai. Uma coisa bem discretinha. Esse é o meu estilo, né? Estilo bem discreto. Outra pergunta que eu gostaria de encaixar aqui, né? É a décima primeira, né? Seria, como que você se sente na sua idade hoje? Na minha idade hoje, né? Se velhice, na velhice você. Se na idade idosa, como é o meu caso, na idade de idosa. Na idade de idosa eu me sinto melhor do que quando eu era mais jovem. Porque eu tô com mais maturidade, tenho mais experiência, né? Sei que a vida não é aí pra gente achar que é pra deixar pra lá, não. Às vezes a gente tem que ser bastante comedida. E assim que eu sou. Bem comedida. Sou bem discretinha. E também não encaro a velhice como uma coisa do outro mundo, não. Eu acho que a velhice tem que estar no espírito. E eu sou jovem. Sou bem molecona mesmo, viu? Então, vamos lá. A última pergunta, décima, segunda pergunta que eu encaixei foi. Como você se define? Fiel, amiga, honesta? Fiel, a fidelidade pra mim é do casamento, do namoro, noivado, casamento. E agora? 45 anos depois. Fidelidade, ser fiel. Ser fiel com os amigos? Sim, com os parentes, com os amigos. Ser verdadeira. Dizer sim quando pode dizer sim, dizer não quando tem que dizer não. Ser fiel. Ser amiga, ser amiga sempre, viu? Onde eu vou, eu abraço meus amigos, meu marido fala que eu posso estar na China, que eu vou achar um amigo lá. E é verdade. Honesta, sim, honesta acima de tudo. Porque a honestidade é um caráter, e o caráter da pessoa tem que estar em pauta. E você ser honesta, é um bem que se causa pra você e para todos à sua volta. A admiração que eu tenho por uma pessoa de característica honesta é, ela é de Deus. É assim que eu vejo. E, bom, uma décima terceira pergunta. Convido, né? Você, amiga, vai que segue Elizabeth, vida que segue vai Elizabeth e Lulu Alves. É uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. O que vocês acham das perguntas que eu fiz? Aceito o desafio? Aí está feita a proposta. Anotem as perguntas que eu fui fazendo e me respondam. Vocês aceitam o desafio? Eu agradeço desde já. Querida pastora em ação, Vanda Luce, beijo. Fique com Deus. Eu agradeço o seu desafio para mim. Fique com Deus e um bom final de semana pra todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.